Meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a nossa conversa é sobre cinco pensamentos muito comuns na mente de pessoas mais ansiosas. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a se juntar a essa comunidade de saúde mental clicando aí no botão vermelho e ativando o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. O primeiro pensamento muito comum em pessoas muito ansiosas é de que o que eu tenho certamente é muito grave, não é possível que seja só ansiedade. É difícil alguém acreditar que quadros ansiosos geram muitos sintomas físicos. Então muitas vezes o aperto no peito, a palpitação, o bolo na garganta faz com que a pessoa não acredite que se trata de um quadro ansioso e a gente sabe que a ativação do eixo de estresse, que a subida da noradrenalina, tudo isso gera esse tipo de sintoma. Aliás, eu vou botar aqui abaixo do vídeo, o vídeo que eu falo sobre bolo na garganta, o vídeo que eu falo sobre dor no peito para ajudar você que está aqui pela primeira vez e que não viu esses vídeos ainda. E aí a pessoa que tem esses sintomas, muitas vezes ela começa a pensar nos detalhes do sintoma. Por exemplo, alguém diz para ela, não, mas a chance desse bolo na garganta ser um câncer, como você está dizendo, é apenas de 1% e ela já pensa, mas e se eu for esse 1%? É bem comum esse pensamento acontecer. E eu não estou aqui, gente, dizendo que toda a sensação dessa trata-se de ansiedade, tá? O sintoma físico, aquilo que tem que ser investigado, não vai fazer parte desse vídeo e de fato tem que ser feito. Mas essencialmente estou falando de quem tem um quadro ansioso e que não é nada desse tipo. Outro diagnóstico, tá? Aí ela já pensa que tem aí um câncer de tireoide, no caso do coração, ela já pensa que certamente vai morrer do coração na próxima vez que sentir isso, que isso é um pré-infarto e isso é um pensamento muitíssimo comum. E faz sentido, porque os sintomas são de fato muito intensos e dá para a pessoa pensar que é algo grave. Mas aí, no segundo tipo de pensamento, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum, para dizer para vocês que é, eu preciso fazer mais exames. E aí a pessoa começa uma jornada de muitos exames. Eu tive um paciente que quando chegou para mim, ele já tinha feito tudo o que você pode imaginar de exames cardiológicos mais de uma vez, muito mais de uma vez. Ele tinha feito até cintilografia de perfusão miocárdica, mesmo o cardio dizendo para ele que não era indicado, que não tinha como ele ter um problema dessa gravidade com vinte e poucos anos. Hoje ele está melhor, graças a Deus, muito melhor. Não tem mais essa ideia de que ele precisa fazer muitos exames, mas chegou a esse ponto. Existem quadros em que a gravidade, a preocupação da pessoa é tão grande que ela faz diversas vezes muitos eletros, diversos routers para ver a frequência, faz ecocardiograma, muda de médico. Alguns pacientes chegam a esconder que já viram, já foi feito aquele exame para fazer de novo. Isso muitas vezes está associado tanto a quadro de ansiedade quanto ao quadro de transtorno somatoforme. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso para vocês. Também vai estar aqui abaixo do vídeo para que você assista depois. O terceiro pensamento muito comum é que se alguém souber do que eu penso, vai achar que eu estou ficando louco. Muita gente acha isso. Porque os pensamentos são tão acelerados, as suposições de preocupação que a pessoa tem são tão diversas que ela mesma se acha em uma situação de desequilíbrio e tem vergonha do que pensa, vergonha do que sente. E ela não quer falar para ninguém. E imagina que vai ser taxada de uma pessoa louca se falar para alguém, porque é essa a ideia que as pessoas têm, de um quadro psiquiátrico. É que qualquer descontrole, uma situação assim, seria uma loucura. E não é isso que nós chamamos popularmente de loucura. O que é popularmente chamado de loucura é um quadro relacionado a transtornos do pensamento, que tem a ver com delírios e alucinações. Não é o caso das inúmeras conjecturas e incis que um paciente, por exemplo, com transtorno de ansiedade generalizada, tem. E todos os incis que essa pessoa pensa, como se alguém não chegou é porque ela teve um acidente grave, se a pessoa não te ligou é porque ela faleceu, ou porque algo muito difícil vai acontecer, ou o diagnóstico que eu vou pegar hoje, o exame que eu vou pegar, vai ser algo muito grave. E a gente tem que ver são inúmeros incis. Isso faz parte do quadro de muita preocupação que na ansiedade generalizada tem. E quando o paciente tem um quadro de pânico, o e se eu tiver crise é muito presente. E isso realmente perturba a paz da pessoa, porque são pensamentos muito frequentes. O quarto tipo de pensamento é que ela tem transtorno de déficit de atenção. Eu só posso ter déficit de atenção porque meu foco é muito ruim e não estou conseguindo concentrar. Pacientes com ansiedade, um quadro de ansiedade que precisa de tratamento, muito comumente acredita que tem déficit de atenção porque a atenção e o foco são ruins. Mas são ruins pela aceleração, pelo estado ansioso. O ansioso tem dificuldade de foco. E aí ele também vai ter um prejuízo de memória. Não porque a memória dele é ruim, mas porque o foco dele é ruim. E aí ele não apreende aquela informação na hora de evocar a informação, que eu falei para você já em outro vídeo, quando puxa na memória, ele não lembra. E aí acredita que tem um déficit de atenção. Algumas pessoas podem ter, de fato, déficit de atenção? Podem, é claro. Mas não é a maioria que pensa isso, tá? O quinto pensamento é já estou tomando esse remédio há 20 dias. Não é possível. Não estou mais calmo. Ou mais calma. Já vi isso várias vezes nos comentários aqui no canal. E entenda 20 dias também como 30. Entenda 20 dias também como 40. Entenda que eu estou querendo trazer esse pensamento quando as pessoas falam de já estou tomando e não estou me sentindo 100%. Por que que eu trouxe esse comentário e esse pensamento que é muito frequente e ansioso? Porque, gente, um tratamento de um quadro de ansiedade, ele é um processo. Inicialmente, você melhora dos principais sintomas daquilo que está gerando um grande incômodo. E o que eu quero que você raciocine, se você é uma das pessoas que está no início do tratamento, é imagina tudo aquilo que você sente e que depois de um mês e meio, quantas coisas do que você sente já melhoraram? Ah, melhorou isso e melhorou isso. Então, você está melhorando. Mas, pessoas muito ansiosas, elas tendem a achar que tudo tem que sumir 100% em um espaço de tempo curto. Obviamente, a ansiedade faz com que você pense assim. Mas, toda vez que você for pensar sobre isso, pense sobre tudo que já melhorou. Isso vai ajudar você no seu próprio processo e tratar-se com maior gentileza nessa jornada. Normalmente, quem sofre com isso é bem tirano consigo mesmo, né? Ai, tenho que melhorar logo. Por que isso não passa? Não é possível. Eu nunca vou ser curada. Nunca vou ter controle. Como que é isso? Todo mundo melhora. Só eu não melhoro. E aí, começa essa chicoteada em si mesmo como se só com você as coisas acontecessem ou se com você fosse pior do que todo mundo. Tudo bem que você pense isso. Não há nenhuma condenação sobre você estar pensando isso, tá? E não é essa a ideia. O meu convite é que você trate-se com mais gentileza. Gentileza na jornada. Perceba o que não tem mais. Perceba o que já melhorou. E assim vai ajudar você a ter uma lista de queixas reduzida. Percebendo que, nossa, a minha qualidade de vida mês passado, ano passado, três meses atrás, não era assim. Era muito ruim. Hoje eu já estou melhor. Falta melhorar isso, isso e isso. Dentro disso, disso e disso, existem diversos fatores que interferem na melhora do quadro. E aí, eu vou colocar para você, se não assistir o vídeo desse canal, seis motivos de não melhora que eu já falei sobre eles. Eu vou botar logo aqui embaixo para você assistir depois que de repente pode ajudar você no que a gente chama de sintomas residuais. Coisas que falta melhorar, que você melhora uns e fica faltando. E eu acredito que isso pode ajudar você. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a não se tratar tão mal por pensar tudo isso. Entenda que isso que você pensa, diversas pessoas que provavelmente vão estar comentando aqui embaixo também pensa. Então, você não está sozinho ou sozinha nessa. E para isso, esse canal existe. Para você compreender o que pensa, para você não se sentir tão mal com isso. Entender que existe uma jornada, existem passos e a maneira como você se trata é muito importante para que isso não seja tão sofrido como já vem sendo. Que seja muito mais leve, muito mais ameno. Se esse vídeo ajudou você, clica no curtir, compartilha com quem você acha que vai ajudar e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!